Olá, meu povo lindo do canal Salve de Virgem, sou Martina Guchakov e tô aqui pra trazer recado da espiritualidade pra você. Tá todo mundo beleza de creio, então espero que sim. Vamos lá, virgem. Você que tá lidando com virgem também, gratidão pela sua inscrição, pelo like. Tem gente que já chega likeando, eu agradeço, pois é demais, velho. Quando a pessoa já chega likeando assim, a gente vê que o coração da pessoa é ele é grandão, né? Ele é generoso, não é isso? Então eu agradeço a você, que é assim, né? Gratidão. Vamos ver, virgem, o que é a espiritualidade que foi entregue agora? Sete de espadas, Roda da Fortuna, um cavaleiro de copas. Um, dois de espadas. Não, caiu aqui. Caiu um lago. Ai, ai, ai. Vamos aqui. A minha mulher tá bom de pegar esse aqui. Pronto. Veja, veja um sentimento assim de traição que você, porra, tipo assim, você não podia ter feito isso comigo, cara. E aí tu tirou o ganho da tua vida, né? Tirou. Parou de falar, bloqueou. Acabou o romance, acabou a pegação, acabou a amizade. Mas aqui a situação volta. Eu vejo aqui o cavaleiro de copas. A pessoa volta pra sua vida, mesmo você ainda tendo dúvidas, mesmo você ainda não se sentindo confortável. Mas assim, você falando assim, porra, eu tenho que acreditar. Tá aqui a faca e o queijo na mão. Eu posso fazer acontecer, né? Eu vejo aqui a pessoa se explicando. Eu vejo o coração dessa pessoa aqui, nesse cavaleiro de copas. Eu vejo uma certa sinceridade aqui, viu, virgem? Eu vejo aqui você... Ou pode ser a pessoa dizendo assim pra você, virgem, eu agi dessa forma porque eu não sabia o que fazer. Então eu fiz do meu jeito. Eu fiz do jeito que dava, do jeito que tinha. Entendeu? Eu não tive tal intenção. E aí, as coisas retornam pra você, tá? Aqui é uma rainha de ouros. Um oito de espadas. Olha, tem aqui um casal, um rei de paus e rainha de ouros. Olha só, essa pessoa assim, muito empolgada, muito empolgante. Você aqui com a rainha de ouros, você vai pé no chão. Você tá olhando só essa pessoa. Vejo você analisando essa pessoa aqui, tô com medo do carai. Ai, é virgem mesmo. Aqui tô com medo do carai, tá? Por isso. Tô com medo dessa pessoa me deixar na mão, me abandonar, ou essa pessoa aprontar comigo. Eu não sei isso tudo que eu tô pensando. Então eu tô vendo aqui você analisando essa pessoa aqui. É, não sei se... Eu devo dar um voto de confiança nessa pessoa porque essa pessoa pode ir embora e me deixar na mão aqui. Eu tô com medo de ser abandonada. Eu vejo o vídeo aqui com medo do abandono, tá? Eu vejo você analisando essa pessoa que vai ser sincero. Ela não vai abandonar. Tem um ser de ouro. Tem uma... A imperatriz, ser de ouro. Aqui uma reciprocidade. Você quer uma vida plena, você quer uma vida auspiciosa, essa pessoa também quer. Mas ela quer junto com você, assim como você tá querendo com ela, só que você tá com o pé atrás. Aqui o carro. Não tô dizendo... Ambos querem... Querem seguir juntos, mas eu vejo você com medo da zoa. Eu quero ficar com ele, eu quero ficar com ela, sim. Pô, mas eu tô com medo do carai aqui. Aqui tem um página de copas. Então aqui eu vejo... Vejo vocês conversando sobre futuro aqui. Eu vejo vocês conversando aqui sobre futuro, tá? E o quad de copas aqui é você, tipo assim, como isso vai acontecer? Como isso vai acontecer? Como é que isso vai se dar? É como se você estivesse duvidando de todos os projetos e plano que vocês estão fazendo? O que a pessoa tá falando? Aí você fala assim, será que isso vai chegar mesmo pra mim? Eu tô vendo aqui uma falta de pé. Dá porra, viu, virgem? Um conselho da espiritualidade pra virgem em relação a essa situação aqui. Um conselho. Meus guias mentores espirituais. Falando em guia mentores espiritual, gente, você que tá inscrito no canal, toda segunda-feira eu faço oração pra todos os inscritos, tá? Não deixe de se inscrever. Ô, virgem, aqui diz que tem um lugar reservado pra você, que a vitória é sua aqui, tá? Nessa situação. E que essa pessoa vai colocar você num pedestal. Sabe? A verdade é isso, que a pessoa vai colocar aqui você no pedestal. E você está num pedestal, essa pessoa também fica bem, tá? É isso. Gratidão a todos, deixe meu like, se inscreva no canal, deixa o sininho ativado também pro YouTube avisar vocês quando eu subir um vídeo. Beijoca, tchau, tchau!